Estou cansado de abrir na cabarada, desde o miúdo de trabalho no bom local, e até hoje não consigo juntar nada. Trabalho de salvação e o dinheiro. O dinheiro que lhe leva todos os patrões. Ouve lá, e sim de graça. Dizem que por França há bastante, e que em terras da Alemanha, quem mais trabalha mais ganha. Podíamos tentar, companheiros. Isto aqui é só para alunos, bem-lhe sabermos. E as mulheres, homens? Sim, e nós as mulheres, o que é que fazemos? Não conseguimos termos ficado aqui, na pinta-guarda, fazendo de pai e mãe. Enquanto à noite, noutras terras embarcadas, por causa de executávamos tudo. E faríamos filhos para serem soldados? Tens razão, mulheres. Sempre fomos em ruínas, sozinhas e esquecidas. No campo, na fábrica e no lar. Confinados somente aos filhos e atos. E bem, os deixam cuidar? E se fizéssemos grepe? Grepe? Sim, grepe. Estás maluco? Se fôssemos todos unidos... Por lá, fala-me baixo. Ainda mais. Fala-me baixo que as paredes têm ouvidos. E muito adiantaria. Terias despedido, torturado e atirado aos carrascos um profissional de penichão de caixinha. Claro. Tenho cuidado, homem. Tenho cuidado. Porque eles podem lanchar até o pensamento. E dizem que este país é um marizável marco-partado. Pense bem no que fizeram lá em Ricardo. E como acabaram a morir o Lumberto de Alcalde? Mas o que dói é esta raiva e esta angústia de sempre escravizados. Um país que é de Europa. Olha, um país que é escandado do capital. Pelos clérigos e pela tropa. Eles sabem, companheiros. Eles sabem muito bem o normal. Trabalho, muito trabalho, mal pago e nenhuma educação. O mal. O mal é até, por exemplo, é uma aparente. É por isso que os direitos nós temos. Ou nos somos negados, ou então somos atos que passou-se mais mal. O Governo está a ver, nos anos depois, na escola. Quanto menos lutar, melhor se abandonar. Quanto menos talvez da mão que existir, eles estão a exigir. É a Igreja que o banheiro. A Igreja é uma espanta que não vem mudar isto. Mas mudar como? Se os dois se cabrem com a mesma manta em nome de Jesus Cristo. Somos herdeiros de um destino de pobreza tão grande como a nossa lucidez. E estamos muito aquém dessa certeza de sermos o povo livre de uma vez. Somos escravos, camarada. Escravos de uma vida que nos cansa. E morremos a lutar no dia a dia, gritando no vazio da esperança, da nossa imensa sede e alegria. Há um cansaço em mim que não o larga. Um cansaço será matriaca de tantos destinos sem memória. E estou farta. Farta de ser mulher que passou e passo ao longo da nossa história. Não, mulher. Não. Tu? Tu és a minha mãe, amiga e irmã. A matriaca de alma portuguesa, como outra de pão quente e hortelar. Doce laranja com gosto este externo. A matriaca de alma portuguesa, como outra de pão quente e hortelar. A matriaca de alma portuguesa, como outra de pão quente e hortelar. Amém. Amém. Amém.